A Petran está aqui na Avenida Guaporé do Setor 6, aonde fez abordagem ao condutor dessa motoneta Popping. Segundo informações populares que ligaram a 190, informando que esse rapaz estava fazendo manobras radicais, até mesmo colocando risco de vida às pessoas que estavam caminhando a pé aqui na Avenida Guaporé. A Petran constantemente está fazendo a fiscalização de trânsito para combater esse tipo de manobra. A moto agora foi averiguada, se está atrasada, se está em dias, como está a situação, se o condutor é habilitado ou não é habilitado. A Petran está com o rapaz aqui conversando, orientando ele sobre as possíveis causas que ele poderia causar a terceiros, colocando em risco de vida as outras pessoas e a moto será apresentada no Detran. Será feito o boletim de ocorrência, vamos conduzir ele até a Unisp, aonde a moto, o Tretar Popping, será conduzida, será apresentada e vamos acompanhar a Petran até a Unisp. Aqui já na Unisp, está aqui a motoreta Popping, na traseira de um veículo da Aguação da Polícia Militar. O condutor está sendo apresentado porque é a segunda vez que ele é abordado fazendo esse tipo de manobra radical. A Petran orienta os condutores que não venham a fazer esse tipo de situação na Avenida de Ariquemes, porque pode causar acidente a terceiros. Ele será apresentado porque não tem habilitação. O mesmo será apresentado por direção perigosa, causar acidente a terceiros. O mesmo não é habilitado, será confeccionada a ocorrência. E segundo os policiais de habilitar, vai ter multas a esse veículo, porque ela está atrasada, o nome do condutor está andando em Porto Velho, o endereço está de Porto Velho. Tudo isso aí requer multas. E a Polícia Militar agora, a Petran, está confeccionando o boletim de ocorrência e vamos conversar com o sargento Céu Almeida. Música Sim, na data de hoje, fazendo patrulhamento pela Avenida Guaporé no Setor 6, uma via de grande fluxo de pedestre, de carros, transiuntos naquela via. A gente avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta pop, com apenas uma das rodas, fazendo malabarismo, empinando na Avenida. E por azar dele, ele não visualizou a viatura que vinha logo à frente. A gente fez o cerco, parou ele e realizou a abordagem. Durante essa abordagem, a gente constatou que, além de ele estar fazendo esse tipo de malabarismo na via, ele também não possui habilitação. Música Sim, ele já foi multado anteriormente pela guarnição da Petran, foi constatado que ele não havia habilitação e foi confeccionado um áudio de infração na oportunidade anterior. E na data de hoje, novamente, durante a abordagem, mais uma vez, ele foi autuado pela falta de habilitação e por estar fazendo malabarismo em via pública. Com a finalidade do final de ano agora, a sensibilidade, né? Você vai estar atento com a documentação, a amostra, a habilitação, tudo vai surgindo? Sim, a Petran sempre vem fazendo esse trabalho de fiscalização de trânsito, né? E agora, no final de ano, vai ser intensificado mais ainda. Você vai voltar na corrente? Eu, KPM Vanjura e KPM Cruz. Música 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 Música